Existe muita diferença entre os artistas, na TV, em um programa famoso, de frente, juntinho com famosos e também no palco, mas na vida real eles são um pouco diferentes. 50 famosos que tem fama de antipático? Bloco Social, começando, bora lá! Oi gente, vale lembrar que essa lista não foi feita por mim, mas foi feita por vários sites de fofoca que eu pesquisei lá. Vamos a Adriana Calcanhoto. Anos atrás, a famosa cantora da MBB chegou a proibir que convidados de seu show levassem celular. Ela também é tida como muito, extremamente reservada e, por isso, tem acabado seu namoro com a atriz global Maite Proença. Muita gente diz que ela é muito, muito fechada. Tem também o MC Biel, que fez muito sucesso, foi um dos primeiros funkeiros a realmente fazer sucesso no Brasil no início dos anos 2000. Pois é, mas o rapaz sumiu depois de briga com a namorada, briga com fãs e muita, mas muita treta. Ele era tão antipático para algumas pessoas que não merece nem o sucesso que um dia já teve. Quem dirá o que não tem mais? Já o casal Bruno Galhaço e Gil Elbank, para muitos jornalistas, antes, eles não gostavam de dar entrevista, de tirar foto com fãs. Muita coisa mudou, principalmente, entre o Bruno Galhaço, que sempre é visto brincando entre os fãs. Já a Gil Elbank é mais reservada, vive em casa com os filhos. Alguns jornalistas dizem que eles são um casal bem elitizado, só vivem entre os famosos, não entre os fãs. Bruno, da dupla Bruno e Marrone, bom, causou muita treta durante a época da pandemia. Muita gente acompanhou suas lives e viu ele tretando com um amigo, o companheiro de dupla, o Marrone. Para alguns fãs, o Bruno é sempre assim. Difícil de tirar foto, difícil de sorrir e abraçar os fãs. Pode? Ele, para mim, canta muito. E você, o que é que acha? Já Caio Blah, não é que ele seja antipático, é que ele é reservado demais e a namorada, quase esposa, Luísa Raiz, é aquela pessoa que abraça jornalista, tira foto com fãs e ainda pergunta sobre a vida pessoal dos seus fãs. Já o Caio, quando os dois são juntos, ele é bem reservado e bem fechado. Para alguns soa como antipático, para outros soa como um cara muito quietinho. Já Camila Queiroz, muita gente lembra que tempos atrás teve muita treta nos bastidores de Verdades Secretas 2. Ela chegou a ser demitida da TV Globo para nunca mais voltar. E muita gente ficou chateada com o comportamento da famosa. Pois é, mas a Globo se entendeu com ela e ela até já voltou a fazer novela no Plim Plim. E aí, para mim é super linda. Já Carolina Dickman é uma unanimidade. Todo jornalista, todo fã, todo mundo que trabalha na TV diz que ela é super antipática. Ela não concorda com a fama, mas se você fizer qualquer pesquisa na internet brasileira, vai encontrar que ela é uma das celebridades mais antipáticas de toda a turma. Você concorda ou discorda? Ela já andou processando alguém. Já Carolina Ferraz não é antipática. Muitos jornalistas dizem que ela é inacessível, que ela é muito reservada, vive para a família, para os amigos e para o trabalho. Não é dada a dar entrevistas e nem fazer fotos com os fãs quando encontra em aeroportos, por aí. E aí? Para mim, ela continua muito linda. Não importa. Já Cristiane Torloni é daquela lista da Carolina Dickman. Qualquer site de fofoca que você pesquisar, alguma celebridade antipática, ela está lá. Lembra do Hoje é dia de Rock, bebê? Foi uma forma de ela não dar uma entrevista no Rock em Rio. Ela também já teria acusado outra atriz global de ter furtado dinheiro de sua bolsa e ter discutido dos bastidores de uma novela. Já a Cláudia Leite, posso dizer que sou testemunha de que já vi vários fãs ficarem esperando horas e horas por ela para tirar uma foto, para fazer aquele carinho e a famosa negou. Na época, muita gente acusava a produção e muita gente disse que essas histórias sempre aconteceram com Cláudia Leite, inclusive em um carnaval de Salvador. Vamos que a gente chega a ninguém menos que Cláudia Arraia. Dizem que é uma das artistas mais elitizadas do Brasil. Que a amizade com ela só se for com gente famosa, como Jô Soares, Faustão, Ana Maria Braga. E foi com Ana Maria que ela causou uma grande polêmica. Um jornalista perguntou o nome do filho dela. E aí? Você não viu? Eu já disse que é Luca. Lá no Mais Você, todo mundo sabe do Brasil. Bom, chegamos a Cláudio Marzo, que já partiu, está no andar de cima e sempre será considerado um dos maiores atores brasileiros. Segundo o site UOL, ele não era dado a dar entrevistas quando tinha lançamento de novelas na Globo ou na Manchete. Sempre fugia e achava tudo aquilo um saco. O negócio dele era trabalhar, ser ator, não dar entrevistas. Dado o dólar bela, já ganhou a Fazenda, já participou de várias novelas na Globo e também na Record. Mas dizem que é aquele cara que era muito, mas muito difícil trabalhar e aturá-lo. Pois é, foram muitas polêmicas com Luana Piovani e ex-namoradas. Hoje o cara virou vegano e está com Vanessa Camargo. Será que a coisa muda? Eu acredito nas pessoas. E você? Chegamos na humildade em pessoa, Deolane Bezerra. Não sei o que se passa na cabeça dela, mas ela sempre mostra e aparece nas redes sociais em eventos com 1, 2, 3, 6, 12, 20 seguranças e muita gente não entende por quê. Será que ninguém pode abraçá-la, tirar foto com ela, pedir autógrafo? Pois é, na época da Fazenda causou muita treta entre muitos famosos que não querem vê-la mais. O Drake é um rapper canadense que muita gente no Brasil... Bom, ele pode gostar do mundo inteiro, mas ele não gosta de brasileiro. Ele já mostrou isso no Rock in Rio e mostrou quando foi contratado para um festival de música em São Paulo e preferiu pagar uma multa e ficar numa boate lá nos Estados Unidos do que aparecer no Brasil. Nem água do Brasil ele bebe. O Enzo Celulare é o filho da Claudia Raia, que muita gente sempre acha uma mulher linda, um filho também lindo. O Enzo foi um dos primeiros a ser chamado assim no Brasil. Mas segundo Sasha Meneghel, o marido e Bruna Marquezine é uma pessoa extremamente falsa. Para muitos jornalistas, é um cara super elitizado e você nunca vai vê-lo entre fãs e pessoas pobres. Pode? Chegamos a Fernanda Lima, que segundo o jornalista Ricardo Feltrin, ela não gosta de dar entrevistas para ser perguntada daquilo que é difícil para ela responder. Ela só gosta daquela coisa, a bolinha certinha que vai e que volta. Então ela prefere ficar na sua super bem reservada. Para mim é uma grande atriz, apresentadora e modelo. E você? Pode? O Fiuk já fez de tudo. Nasceu filho do Fábio Júnior, participou do BBB, é amigo da Juliette, da Deolane, Carlinhos Maia, do Lucas Guimarães, do Gil do Vigor. Mesmo assim, ele não cresce seu número de seguidores nas redes sociais, porque para muita gente ele é um cara muito fechado e elitizado. Não é povão. A galera não quer tirar foto com ele. Quer ou não quer? Me conta. Já o ator Gabriel Braga Nunes, o enteado do Drauzio Varela e filho da atriz Regina Braga, é um cara difícil, segundo os colegas de trabalho da TV Globo, de trabalhar com ele. Ele está meio sumido há um tempo da TV e muita gente acredita que seu comportamento lá nos bastidores seja difícil. Para muitos jornalistas, o famoso não gosta de dar entrevistas e ter a foto. Já um cara que muita gente já inventou até um bordão para ele, fora Galvão, cala a boca Galvão. Pois é, para muita gente, o Galvão sempre foi uma pessoa metida e que só puxa saco de jogadores muito, muito, muito ricos. E os pequenos, talvez os mais pobrinhos, ele nem lembra que um dia existiu. Chegamos então a Gilberto Barros, o leão, que pode ser simpático para os amigos, mas ele foi processado pelo Ministério Público de São Paulo porque disse que se ver dois homens gays se beijando, ele vai entrar, bom, na porrada com todo mundo. E aí foi processado, pagou uma multa e muita gente disse que é um cara desagradável. Na TV ele era sensacional. Chegamos a Gisele Bichem, que para muitos jornalistas brasileiros é uma pessoa inacessível, que só gosta de dar entrevistas para veículos americanos, para o Fantástico, da TV Globo, mas jornalistas, iniciantes de sites, um tanto quanto desconhecido, não é com ela. Que ela sempre anda cheia de seguranças e de uma equipe enorme. E aí, é antipática? Eu acho que não. Chegamos a GK, que é uma influenciadora, uma das maiores do Brasil. E em 2022, muita gente lembra das polêmicas que ela viveu. Muita gente famosa dizendo que era muito difícil ser amigo da GK. Que ela só dá importância aos amigos, influencers super famosos, mas é difícil de trabalhar com ela. Me conta o que eu quero saber. Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar quando disputou com ninguém menos que a nossa querida Fernanda Montenegro em 1999. E até hoje, muita gente diz que aquele Oscar foi super comprado. Pois é, foi ou não foi? Me conta. Mas ela, para os americanos, é uma pessoa muito metida. Diz que não toma qualquer vinho, não come qualquer queijo. E tem várias declarações bem polêmicas. Jô Soares, bom, partiu, tá no andar de cima, era muito querido. Mas sempre disseram que ele era um cara super elitista, super fechado. Quando gravava programas no SBT e na Globo, ele não gostava de fazer fotos e dar autógrafos. E só chegava, entrava no palco na hora de gravar o programa para não falar com ninguém. E aí, é simpático? Chegamos ao João Gordo, que já foi apresentador, também cantor. Em meados dos anos 2000, muita gente diz que era uma pessoa dificílima de conviver. Apesar da boa audiência que dava ao canal MTV, muita gente só queria vê-lo lá na TV. Sentar, conversar com ele, jamais. Parece que o rapaz mudou nos últimos anos. Muita gente diz que sim. Você acha? Chegamos a Sidney Sampaio, que já fez novelas da Globo, foi um galã. Também fez várias novelas da Record. Mas sempre, os jornalistas e fãs reclamavam que ele era uma pessoa inacessível. Ruim para dar entrevista, ruim para fazer fotos com os fãs. E eu já vi ele em um evento e ele só falava com os globais, com os famosos, com jornalistas muito conhecidos do Brasil. Júnior Lima está nessa lista, mas não por ser metido ou antipático. Muita gente até perdoa ele. Como assim? Um cara que cresceu com 6, 7, 8 anos de idade, estava lá fazendo foto, dando entrevista, fazendo autógrafo, vendo a vida exposta e hoje ele é muito, extremamente reservado. Apostou no pop e não deu muito certo. Talvez se fosse mais sertanejo, como os pais, fizesse mais sucesso. Justin Bieber já cuspiu bandeira de alguns países. Quando veio ao Brasil, quando era mais jovem, anos atrás, foi um verdadeiro sufoco em São Paulo. Chegaram a pedir a prisão dele. Não gosta de ter a foto com fãs, não gosta de dar autógrafo. Mesmo assim, há quem goste muito dele e pagaria milhões por um ingresso de seu show. Karol Conká, bom, não preciso falar por mim, mas você lembra e muita gente lembra dela no Big Brother da Juliette. Como ela foi pré-potente, como ela pisou muita gente. E muita gente acredita que ela não mudou muito, mas ela aceitou que precisava mudar. E aí, você levaria Karol Conká para sua casa sim ou não? Me conta. Chegamos a Luana Piovani, que é daquele grupo. Carolina Dickmann, Cristiane Torlone. É uma pessoa, segundo os famosos, difícil de aturar nos sets de filmagem. Ela não é chegada a fazer fotos, a dar entrevistas. E, bom, nas redes sociais, muita gente se cansa que ela leva tudo o que acontece de problema ruim na vida dela para as redes sociais. Tem gente que adora uma treta. Chegamos a Ludmilla, que é uma cantora fabulosa, muita gente adora, mas quando é treta também é com ela. Tá lembrado do Ferrugem? Tá lembrado de que vários sites de fofoca dizem que quando Ludmilla tá no Rio, tá num barzinho, ela não gosta de ser incomodada, de fazer fotos, nem tá nem aí pro fã? Bom, será que o artista tem direito àquele momento só dela e de mais ninguém? Chegamos a Luiz Carlos, do Raça Negra. Segundo várias pessoas que já trabalharam com ele em show, o cara não é chegado a tirar fotos com fãs, não é chegado a conversar com ninguém, tem uma vida extremamente reservada em casa, sobe no palco, faz seu show, vai embora praticamente falando somente com os contratantes. E aí, isso é ser simpático ou antipático? Me conta. Mara Maravilha já fez sucesso entre as crianças e em vários programas do SBT e da Record. Dos anos 80 pra cá, foram muitas mudanças. Hoje em dia, Mama Brusqueta, Léon Lobo, muitos famosos que trabalharam com ela querem sua amizade, mas trabalhar com ela nunca mais. E aí, Mara é simpática ou é antipática? Me conta aqui que eu quero saber. Chegamos então a Maria Bethânia, uma das maiores vozes da MVB, isso é inegável, tem uma vida super reservada, apenas pouquíssimas pessoas, às vezes nem parentes sabem o que acontece na vida dela. Quando é pra dar entrevista, não é com ela. Quando é pra tirar foto com fã, também não é com ela. E dizem que é muito exigente quando o assunto é fazer um show. Matheus Solano tá aqui porque anos atrás ele não gostava de tirar foto com os fãs. Chegou a pedir que duas fãs que pediram pra tirar foto com ele no Rio de Janeiro procurassem o que fazer. O rapaz refletiu sobre seus erros e dizem que se tornou um dos atores mais simpáticos da TV Globo. Bom, o que vale é reconhecer que tava errado. O ruim é quando não reconhece. Chegamos ao MC Gui, que é um dos nomes mais conhecidos do funk, principalmente por tratar mal uma criança lá na Disney que tava só lá curtindo o passeio dela e ele resolveu rir dela. Dizem que aqui no Brasil, mesmo na época da pandemia, ele fazia festinhas e muita gente passou a não gostar mais do rapaz. Tentou fazer uma meia-culpa ali na fazenda, mas não colou. O MC Naldo foi um dos MCs mais famosos do país lá nos anos 2000. Fez muito sucesso e segundo vários jornalistas de fofoca, chegou a época que ele pedia muitos seguranças, pedia pra não tirar muitas fotos com vários fãs, queria uma coisa mais reservada e não muito dada com quem pôs ele lá em cima. Muita gente diz que era super desagradável, mas parece que a coisa mudou. Patrícia Bravanel é assim. Segundo o Lívia Andrade, que trabalhou no SBT, ela cortou tudo o que eles tinham direito. Mamã Brusqueta, Leão Lobo e ela. Por isso, uma das coisas que ela não tem saudade do SBT é de trabalhar com Patrícia Bravanel. E aí, será que ela é brava? Muitos jornalistas de São Paulo temem ela e não falam mal da família Bravanel, jamais. Chegamos a Paula Fernandes, que é também uma daquelas que está em qualquer lista de pessoas antipáticas. Paula chegou a dizer que era muito reservada e não gostava de fotos, não gostava de dar autógrafos, porque ela tinha depressão. Essa história, pra muita gente, não colou. E o que muita gente diz é que Paula sempre foi muito antipática. Ela fechou com Roberto Carlos, com Dominguinhos, mas hoje não tem quem queira mais. Paulinho Vilhena é um dos atores mais queridos da TV. Namorou com o Sandy e muita gente diz que ele já causou muita treta quando fez Atea, que era uma série da TV Globo. Além disso, uma pessoa difícil de trabalhar. Nos últimos anos, não tem sido mais visto na TV. Será que tem alguma consequência aí na vida dele? Pedro Cardoso fez muito sucesso em A Grande Família da TV Globo. Foram 14 temporadas. Quando acabou, os amigos de trabalho disseram que a melhor coisa que poderia ter acontecido era eles se livrarem do famoso, porque era tido como um cara muito chato e difícil de trabalhar. Há quem defenda ele. Há quem diga que realmente é. O que é que você acha? Chegamos ao Projota, que muita gente lembra. Quando ele participou do BBB, ele disse que não comeria qualquer comida que colocassem lá. Na época, pra muita gente, como assim? O cara da vila? O cara que veio da pobreza dizer que não come qualquer coisa? Quando saiu do programa, muita gente disse que o cara era muito metido. É ou não é? Me conta. Já a Regina Cazé é daquele grupo da Carolina Dickmann. Tá em praticamente todos os sites. Segundo muitos jornalistas, ela é uma pessoa lá no esquenta da TV Globo, no meio de famosos, junto com o pessoal bem elitizado. Mas quando o assunto dela é falar com o povão, sem câmera, a coisa muda. Ela não gosta de tirar fotos, não gosta de dar autógrafo, mas gosta de sorrir entre os ricos. Bom, Sabrina Sato tá nessa lista não por mim, nem talvez pelos jornalistas, mas por algumas pessoas que já foram a seus programas na época da TV Record. Muitos caravanistas que iam curtir sua plateia diziam que, quando a câmera tava ligada, Sabrina era super simpática, só sorriso. Quando a câmera desligava, ela não tirava foto, não dava autógrafo e saía antes do programa acabar, pra não falar com ninguém. Já a Sandy cresceu nesse meio, teve que enfrentar fotos, autógrafos, muitos fãs desde super jovem. Porém, muita gente diz que ela é muito, extremamente reservada e passa do ponto. Tem gente que diz que ela só dá entrevista pra Globo e não gosta da RedeTV, da Record, do SBT. É ou não é? Me conta. Chegamos a Sharon Menezes, que é uma das atrizes negras mais bonitas do Brasil, que, quando participou da Dança dos Famosos, quando era com o Faustão, ela teria brigado com os jurados, teria brigado lá nos bastidores e muita gente disse na época que ela era bem complicada de trabalhar. O tempo passou e ninguém nunca mais ouviu história similar a essa. É ou não é? Chegamos a Silvia Bravanel, que já causou muita treta nos bastidores do SBT, Bom, segundo seus colegas de trabalho e os sites de fofoca. Porém, muitos jornalistas têm medo de dizer isso porque sonham em trabalhar um dia lá no SBT, coisa que não é meu caso. Eu acho que ela até tenta ser simpática, mas não é isso que o público acha. Você, o que é que acha? Silvia Bravanel é simpática? Sim ou não? E se Mária? Bom, muita gente sabe que ela é super talentosa, uma grande cantora, principalmente quando estava junto com a irmã Simone Mendes. O tempo passou e Simária hoje é considerada uma pessoa super antipática e sempre foi conhecida por ser difícil de trabalhar. Já tive em um evento com ela e ela pediu que todos os fãs saíssem porque estava incomodando. Chegamos a Sophie Charlotte, que já se envolveu em algumas tretas. Uma quando não teria recebido muito bem uma fã cadeirante no Rock in Rio. Outra quando foi reconhecida em um hospital particular no Rio de Janeiro e se irritou com médicos e enfermeiros. Bom, ela não queria dar autógrafo nem fazer foto com ninguém, mas quer ser talentosa na TV. Isso ela faz, direitinho. Suzana Vieira também faz, mas é uma daquelas que todo mundo, todo jornalista, diz que ela é super difícil de trabalhar e de conviver. Nos bastidores da Globo, poucos atores farão mal dela, mas outros falam mesmo, detonam a famosa. Jornalistas dizem que ela só gosta de responder aquilo que lhe convém. O que ela não gosta, ela não trata bem. Já Vitor Fazano é aquele ator que ficou famoso em barriga de aluguel lá no final dos anos 80. De lá pra cá, fez algumas coisas, mas nada de muito sucesso. Nos bastidores do teatro, ele é um grande produtor, mas muita gente diz que tem um gênio bem difícil de conviver. É um cara que reza tudo do jeitinho que ele quer, sem dar muito espaço, segundo alguns jornalistas. Pode? Chegamos a Xande de Pilares, que é uma simpatia na TV, mas segundo seu colega de trabalho, Léo Dias, ele quando deixou o grupo Exalta Samba, fez muito sucesso e contratou muito segurança, só andava de carro chico e não dava entrevista pra quase ninguém. O tempo passou, o Xande agora tá uma verdadeira simpatia com todo mundo. Chegamos então a Xande Avião. Bom, eu já passei pela experiência de que quando ele não tá no palco, ele não é uma simpatia, não gosta de tirar fotos. Mas quando o assunto é eventos, ele é extremamente simpático com todo mundo. E aí, o artista pode ser uma coisa quando tá num evento e ser outra coisa quando tá na vida particular? É ou não é? Me conta que eu quero saber. Chegamos a Zeca Pagodinho, que não segundo eu, vou até citar nomes, Léo Lobo, Fefito do TV Fama, é um cara que não divide camarim com ninguém, que se o palco ou o programa de televisão não tiver como ele quer, ele não gosta e prefere dar entrevistas pra TV Globo. E aí, será que se você fosse famoso, também dava mais espaço pra os jornalistas da Globo, sim ou não? Bom, Zezé Paulés é uma grande atriz, só tem uma história que ela diz que é mentira. É que ela teria brigado com o motorista da Globo e que o rapaz, infelizmente, teve um infarto e acabou falecendo. Muita gente diz que essa história é mentira, muitos jornalistas dizem que é verdade, mas infelizmente, ela que é uma grande atriz, tem que conviver com essa história. E aí, faltou alguém? Já foram muitos, claro, ninguém é perfeito, ninguém é 100% bom ou 100% ruim. Bloco Social.